Opa, beleza? Bom, nessa aula aqui a gente vai ver as ferramentas que a gente vai utilizar durante todo o nosso treinamento, beleza? Uma delas vai ser o Intelij, que é pra gente codificar ali a parte de Java, e a outra vai ser o Docker, beleza? Só que essa parte de ferramenta é um pouco particular, né, a questão de desenvolvimento com o Java. Eu vou optar por utilizar o Intelij, mas você pode usar outra ferramenta que você se sente mais à vontade, né? Então eu vou pesquisar aqui, ó, Intelij, aí a gente vai clicar nesse primeiro link aqui, que é o link oficial da ferramenta, vai clicar aqui em Download, e aí, por exemplo, aqui no curso eu estou utilizando a versão Community, né? Então, se você for um estudante e você tiver o seu e-mail acadêmico, você pode solicitar a versão Ultimate e aí fazer o seu login por lá pelo e-mail da faculdade. Eu tinha, né, como eu já concluí, daí eu não tenho mais. Mas aí você vai clicar aqui em Download, da versão Community, e aí você vai ter acesso, assim, o que a gente vai utilizar vai atender bastante, né? Então, pode ter certeza aqui, baixando a versão Community aqui, que é a que eu estou usando também, você, ó, que é a versão Community. Você também vai conseguir usar. Então, só clicar aqui em Download, e aí ele vai baixar aqui automaticamente. No meu caso aqui eu vou cancelar, porque eu já baixei e já instalei. Aqui, como o meu é Linux, aqui também é só clicar e vai instalar novamente, e aí vai ocorrer tudo certo. Se for Mac, provavelmente quando você clicar aqui em instalar, você vai puxar e arrastar, um quadradinho que vai solicitar. E se for Windows, é só Next Next, e aí está tudo certo, beleza? Vai instalar normalmente. Aí a parte do Docker é um pouco mais complicada. Vou clicar aqui, ó, Docker. Aí você vai vir aqui, ó, no site oficial, aqui, ó, isso aqui, ó, www.docker.com. E aí você vai vir aqui em Developers e depois em Docker. Aí na parte de Docker você vai vir aqui, ó, Download e Install. Aí você vai escolher o seu sistema operacional, se for Mac, vai ser um processo, se for Windows, é outro processo. E no meu caso, é Linux, beleza? Se eu digitar aqui, ó, Docker, não tem nada ainda, não está instalado. Então eu vou instalar ele aqui agora. Aí eu venho aqui, ó, e aí está lá para... Aqui, é o pronto. Aqui tem alguns requisitos, né, que tem que atender para que dê certo. Primeiro você... Como você não tem nada instalado, então não vai nem atentar com esse comando aqui, porque você não vai ter todas as versões do Docker na sua máquina. Aí aqui tem alguns métodos de instalação. Tem um método que é por repositório. Você pode usar esse comando aqui, ele vai conseguir baixar, né, tem aí mais alguns passos aqui embaixo. E instalar o Docker por uma engine. E aí eu vou usar essa segunda... Acho que eu não usei essa daqui, eu vou usar essa daqui para ver se vai dar certo, tá, beleza? Vou dar o sudo, apt update. Aí na tomaca pode ser que demora um pouquinho mais. Aí depende um pouco aí da internet. E aí depois é só a gente rodar esse comando aqui de baixo. E aí isso aqui, provavelmente, é o jeito mais simples de instalar. Aí depois já tem aqui, ó, Docker, Reneword. Deixar baixando aí. Aí tem outra parte aqui, ó, que é instalar a partir de um pacote. E aí aqui tem o passo a passo, ó. Então acho que aquele ali que eu peguei realmente é o mais simples para fazer. E aqui, se você não quiser mais, é só digitar lá. Cadê? Aqui, em diálogo. Beleza. É, vou esperar terminar, já tá em 84%, 85%. Daqui a pouco vai terminar. Mas aí você vai ver que é bem simples. Então a gente vai estar usando essas ferramentas aí no decorrer do nosso treinamento. A princípio vamos usar bastante aí o IntelliJ. Mas mais pra frente a gente vai começar a usar o Docker. Mas aí é bom já deixar instalado, tudo configurado. No jeitinho aí que tá usando. Beleza? Esperar terminar aí. Vamos lá. Beleza. Beleza. Pronto. Agora vou pegar esse outro comando que tem aqui embaixo. E vou rodar. Beleza. Sim, que a gente tá lá. Pronto. A gente tá baixando aí esse pacote. Então, vai dar certo. Beleza. Deve ser... Deu algum cabelo não certificado, eu acho. Deu algum cabelo. E aí, você vem aqui ó. Docker. Menos V. Ó. Ele já conseguiu instalar. Beleza? Aqui, acho que deu algum problema no certificado. Mas mais pra frente a gente vai ver. Se der mais algum problema, aí... Com esse a gente não conseguir... Vamos fazer assim ó. Cadê aqui? Sub-Doc. Mas aqui não vai ter acho esse reload, né? Deixa eu ver se vai ter algum exemplo pra gente... Que a gente possa baixar e rodar. E aí, deixa eu ver se vai ter. E aí, deixa eu ver se vai ter. E aí, deixa eu ver se vai ter. Estudou com o Compose. Estudou com o Compose, não precisa instalar agora. Porque mais pra frente a gente vai mexer nele. E aí, você vai entender mais um pouco. Ele não tem ainda. Eu vou fazer assim, então. Eu vou... Vamos instalar ele aqui. Porque mais pra frente a gente vai usar. Beleza? Então, vamos vir aqui. Colocar nesse comando. Vamos esperar aí. Que mais pra frente a gente vai estar usando o Dock Compose. Executar permissão. Essa permissão aqui, provavelmente é pra você digitar só o Dock Compose. E ele conseguir ler. E ele conseguir ler. Vamos testar. Show. Deu certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é verdade. Ó, tem uma outra coisa que é o seguinte. Se na instalação do seu Dock, se você não conseguir digitar aqui, por exemplo, é Dock. Se você quiser dar um Enter e não aparecer esses comandos aqui pra você, você vai ter que fazer o seguinte. Gente, aqui, onde tá na parte de instalação do Dock, no meu caso, que é o Ubuntu, se eu vir lá no final, tem aqui, ó, os próximos passos, né? Se eu clicar aqui, você vai ter que rodar esses comandos aqui, ó. Primeiro, esse aqui pra adicionar um grupo. E esse outro aqui, ó, pra você criar um usuário. Em seguida, esse comando. E pronto, tá tudo certo. Que aí você vai conseguir executar... Porque assim, se você não fizer isso, você vai ter que... Você tá fazendo isso aqui, ó. Sudo, Dock. Aí você vai ter acesso. Aí se você não quiser colocar o Sudo na frente, quiser colocar só o Dock, aí você vai ter que rodar esses comandos aqui, ó. Senão não vai dar certo. Beleza? Então, acredito que é isso. Mais pra frente... Mais pra frente não vai ter, acho que, mais o que configurar. Essa parte aqui já tá... Não precisa. Já tá startado, já foi automaticamente. Então, é isso aí. A gente baixou a ferramenta aí, o Intelij. E a gente instalou o Dock na nossa máquina. Então, mais pra frente, a gente vai começar a usar essas ferramentas aí, beleza? Se você tiver algum problema no decorrer do curso, quando chega na parte do Dock, se você não conseguir executar, se der algum problema, só colocar no chat aí, colocar na parte de comunidade o que você teve problema, que aí eu vou estar, com certeza, tentando te ajudar aí, você nas todas as suas dúvidas, beleza? Isso aqui vai entrar em contato com você, pra você... Pra que você tenha um bom suporte, pra você conseguir aí da maneira mais eficiente no nosso treinamento. Beleza? Então, é isso aí. Forte abraço. Até a próxima aula aí. Valeu!